Lembrando que hoje tem portaria do Ministério da Saúde. Isso mesmo, gente. Dia 25 de setembro tem portaria com os novos recursos para o piso salarial da enfermagem. Ou melhor, para o auxílio financeiro complementar da União. É sobre isso esse vídeo. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal mais um vídeo do piso salarial da enfermagem. Nesta semana de muitas novidades para a enfermagem. Sim, hoje, dia 25 de setembro, eu já falo a primeira novidade. Na verdade, não é novidade nenhuma. Está escrito lá na portaria 1135, que foi publicado no dia 16 de agosto. E o que diz o artigo 120D? Veja só, gente. O repasse da assistência financeira de que trata este título observará o seguinte cronograma mensal. Primeiro, até o dia 10 do mês da competência respectiva, os entes federados deverão atualizar e confirmar os dados dos seus profissionais e dos vinculados entidades privadas sobre sua gestão. Bem, na verdade, saiu outra portaria mudando do dia 10 para o dia 15 de cada mês. Mudando a questão da atualização aqui dos dados para todo o dia 15 de cada mês. E veja aqui o item 3. Diz o seguinte, até o dia 25 do mês da competência respectiva, será publicada a portaria do Ministério de Estado da Saúde com os dados relativos ao repasse. E, até o último dia útil, que no caso vai ser sexta-feira, dia 30, haverá a efetivação do repasse aos entes federativos. Ou seja, gente, hoje tem portaria do Ministério da Saúde. Estou passando aqui para lembrar você, então fique atento que pode ser que até o final da tarde ou começo da noite a gente faça outro vídeo falando dessa portaria. O que vai ter nessa portaria? Os novos valores. Por que eu digo novos valores? Porque o piso está acontecendo, está chegando aí nos municípios e muito erro, gente. Gente que não recebeu, gente que recebeu diferente do colega, tudo errado. Então teve o prazo para correção e esse prazo foi até o dia 15 de setembro. Então terá novos valores aí nessa portaria. E aí a gente espera que então seja corrigido. Mas se o seu município não corrigiu ainda, vai abrir prazo também em outubro, mas aí para receber o piso só em novembro. Infelizmente isso está acontecendo em boa parte do país. E agora eu falo da segunda notícia boa, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. A outra notícia é do senador Fabiano Condarato, que tem reunião no Supremo Tribunal Federal dia 27, na próxima quarta-feira. Ele pediu uma audiência para tratar sobre o piso, para falar sobre os embargos de declaração, que até agora não foi resolvido, não foi respondido pelo Supremo Tribunal Federal. E ele vai lá então na quarta-feira, marcou audiência e a gente vai ficar de olho aqui para saber o que vai acontecer, o que o senador vai reclamar, com certeza vai brigar aí, para que a lei 11.434 seja cumprida sem jornada de trabalho, sem remuneração, porque isso está prejudicando muito a enfermagem brasileira. Então eram essas as duas notícias, espero que vocês tenham gostado. Fique atento aqui no nosso canal, não esqueça gente, reta final, estou aqui a camiseta Chapa 2, Mato Grosso do Sul. Estamos juntos aí e vamos até a vitória. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, de volta aqui, vídeo novo para você. Forte abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.